Policiais, militares e fiscais da Receita Federal localizaram e apreenderam um veículo lotado de cigarros. Não são cigareta do Paraguai, são cigarros que vieram da Indonésia. Os produtos são caros, são de uma marca especial, mas infelizmente sem a possibilidade de ingressar no Brasil. Não sei se você tem conhecimento, mas cigarros, pneus e tem outros produtos que eles não podem ser internalizados, que eles não podem ser trazidos para cá para comprar isso. Por exemplo, você quer representar uma marca de cigarro da Indonésia aqui no Brasil, dos Estados Unidos aqui no Brasil, você tem trâmites que precisam ser feitos com o governo para que você possa conseguir fazer a importação desse material de forma regularizada para poder vender aqui. Só que estavam tentando vender os cigarritos de forma diferenciada e por conta disso o bote foi dado e o prejuízo certo. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Cambé e Rolândia faziam diligências nas estradas da região quando avistaram um veículo suspeito transitando em direção à divisa com o Estado de São Paulo, feita abordagem na área urbana de Centenário e de pronto verificou-se que estava carregado de cigarros estrangeiros. Foram apreendidos 11.500 maços. O produto é diferente dos tradicionais cigarros paraguaios. Neste caso, eram cigarros de tabaco especial aromatizado de marca famosa, fabricados na Indonésia e destinados a consumidores de maior poder aquisitivo. O valor de um maço desses cigarros chega a 40 reais no varejo.